Oi gente, estou aqui com essa super dica para vocês que eu acho que vocês vão amar. Eu amo já, tive essa ideia devido a assistir um vídeo de pintura e pensei por que não usar esse equipamento para ser um pulverizador de água com shampoo. Então aqui a dica é para vocês lavar sofá, colchões, estofado, banco de carro. Eu espero que eu ajude com vocês com essa dica. Tem que fazer certinho, usar máscara, tudo certinho para não. E outra, eu também tenho rinite, então é uma super dica para quem tem problemas alérgicos, respiratórios. E vocês sabem que um dos que prejudica muito é a poeira, os ácaros. Então essa dica vai ajudar vocês bastante. Vocês vão precisar, eu compro esse shampoo na casa de cosmética, então ele é grande. Super baratinho, paguei R$14. E o equipamento é esse que eu estou falando. Ele serve tanto para você pintar, pintar por um monte de coisas, depois eu faço outros vídeos te mostrando. Então a dica é, vocês vão precisar desse sugador, que é igual aquela da extratora mesmo, só que a extratora custa muito dinheiro. Paguei super baratinho, tudo eu comprei no Mercado Livre, então foi super barato. Essa do aspirador de pó, que você encaixa, tem que ser certinho para o seu aspirador. E o aspirador tem que ser pó e água. Quando você for fazer com água, você precisa usar o filtro dele, tirar o saco de papel, tudo certinho. E é assim, é impressionante gente, a sujeira que sai. É assim, você fica chocada. Eu fiz uma reforma recentemente, então tudo encheu muito de poeira. Parece que está tudo limpo, mas enganam-se. Eu já limpei uma cadeira e vou mostrar para vocês a cor da água. Olha, acabou até estapando um pouco aqui. E é isso aqui, ó. Então, continuando, minha filha me chamou aqui agora. E aqui é a cor da água, gente, de uma apenas cadeira. Ó, aí vocês precisam desse filtro. Está vendo a cor da água que sai? E é só isso que vocês vão precisar. E vocês vão ter uma cadeira limpa, cheirosa, limpinha, que ela está aqui atrás. Acabem a gente limpar a suja. Mas olha, gente, e ó, amanhã já está toda seca. Caso você queira secar, pega um pano, passe nelas para tirar o excesso, mas já sai bem sequinho mesmo. Ó, vocês podem ver. E ficou muito bom mesmo, olha. Essa está suja, essa está limpa. E eu uso na hora que eu borrifo, vou mostrar para vocês que faz muito barulho. Eu uso uma escova bem macia, para poder secar, esfregar também, né? Então, dou umas penteadas, não esfrego muito no tecido. Porque esse tecido é muito delicadinho. Então, eu vou mostrar para vocês na prática. E aqui vocês vão colocar... A capacidade dele é 800 ml de água. Então, eu coloco 800 ml de água com meia tampinha desse shampoo. Ela é bem pequenininha. Então, é uma gotinha. Até essa linha é shampoo 800 ml de água. Ligo e polverizo em toda a cadeira. Vou mostrar para vocês. Então, agora eu vou ligar. Vai fazer um pouquinho de barulho. Já coloquei o shampoo e a água, como vocês podem ver. É bem pouquinho, não precisa muito. Vou mostrar. Desligo o aparelho. Desligo o aparelho. Vamos lá. Vamos lá.